Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu gostei e de divulgar a Palavra de Deus a todas as pessoas nas redes sociais. Vamos continuar no livro de Isaías, no capítulo 58 e no versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltem. E os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te a um reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar. Olha que palavra linda quando nós somos piedosos, amorosos e caridosos com as pessoas. O Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares secos. Deus fartará sua alma em lugares secos quando você passar a tomar atitudes de ajudar o próximo, de ajudar o teu irmão, de ajudar o teu vizinho, de ajudar as pessoas que precisam. Como eu falei no vídeo anterior, às vezes nós sacrificamos tanto espiritualmente, mas fisicamente nós não movemos nada para ser um sacrifício. Nós jejuamos dias, nós oramos por horas a fio, oramos nas madrugadas, nós fazemos tudo, mas simplesmente espiritualmente. É algo que não custa investimento praticamente de nada. Não custa investimento. Porque quando você ora, você jejuma, você lê a Bíblia, você não está investindo tanto. Aí você vai dizer, não irmão Wendt, mas eu estou orando para a minha salvação. Sim, você está orando, jejuando para o seu crescimento espiritual, mas para o seu crescimento físico, para o seu crescimento financeiro, para a sua vida profissional, para as coisas materiais, você também deve semear semente material. O jejum e a oração é como se você pegou um copo d'água e jogar na terra. Nunca vai nascer água. Nunca. Porque a água é como se fosse espiritual. Ela cai na terra e ela nunca nasce. Mas se você pegar a semente física e jogar na terra, ela vai nascer frutos. Ela vai brotar uma árvore física. Ela vai dar frutos físicos, porque a semente foi física. O mundo espiritual funciona da mesma forma. Jejuns e orações servem para você movimentar o mundo espiritual. Servem para você orar no doente e o doente ser sarado. Servem para você tentar expulsar um demônio e ele sair, porque são coisas espirituais. Servem para você edificar a sua alma com Deus. Mas quando você quer adquirir algo material de Deus, você precisa lançar sementes materiais. Para que a terra, ela dê a você sementes. Para que a terra te dê frutos também materiais. É justamente isso que está escrito aqui. Quando você ajuda o próximo, quando você estende as tuas mãos a ajudar alguém, quando você dá, ser-te-á dado. Quando você oferece algo para alguém, automaticamente será oferecido a você. Então, o que está escrito? O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. E será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Fortalecerá os teus ossos. Espírito não tem osso. Então, Deus fortalecerá a sua pessoa. Você será uma pessoa forte, uma pessoa robusta. Quando você ajudar alguém, Deus também fará com que ajuda chegará até você. E olha só. E os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados e levantarão os fundamentos de geração em geração e chamar-te a um reparador de roturas, restaurador de veredas para morar. Meu querido, é bom. Nós temos bons testemunhos. Coisa boa é quando alguém fala, fulano é caridoso. Aquela pessoa é uma pessoa bondosa. É uma pessoa que ajuda o próximo. Ou seja, você é um reparador de brechas. Você é um reparador de fendas. Porque a vida da pessoa estava quebrada. A vida do próximo estava com faltas no muro. E você chegou para fechar as brechas da fome. A brecha da necessidade. A brecha da tristeza. E você chegou para fechar isso. É aí que Deus trabalha. Então, meu querido, para nós adquirirmos as bênçãos certas de Deus, nós temos que lançar sementes certas. Precisamos saber qual semente deve ser jogada na terra certa para que ela dê o fruto desejado. Este é o reino de Deus. É assim que funciona o reino de Deus. E esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você. E aí E aí E aí E aí Obrigado.